Oi meninas, tudo bom? No difícil de focar de hoje, gente, eu vou receber umas pessoas que estão com a profissão super em alta no momento, gente Mas em breve não estarão mais Que são ex-BBBs Então meninas, eu vou aproveitar os 10 minutinhos de fama que elas têm Pra poder fazer o meu... O nosso talk show, gente Eu convidei a Rafa, a Thelma e a Manu Porque elas são vencedoras E vocês sabem, né gente, que eu não suporto quem perde Se em breve o Brasil já vai esquecer ela, gente Imagina os outros, né? Então pode vir, gente Rafa, Manu e Thelma, vem! Oi meninas, tudo bom, gente? Oi! Oi, Mariana! Oi, legalirinha! Muito prazer! Tudo bem? Tudo bem, Thelma? Nossa, Rafa, eu torci tanto por você Foi, Thelma, né? Não fica nem azul pra falar um treino desse cara de pau Eu quero saber se você tá de cachos no cabelo Tô, eu coloquei cachos, olha Não sei se vai tá bom Não tá bom Tá um pouco respeitado Confesso Porque os meus cachos são naturais, Rafa Diferente de você Nossa, tô dando nozinho daqui, Rafa Não tem nozinho, meu amor Tem durex nozinho, não Então já tem muita coisa, Rafa Qual foi a primeira coisa, além, lógico, de trocar o Mega Que você fez quando saiu da casa? Eu saí gritando pela Manu no corredor do hotel Não Nossa, fazendo ruaça no corredor do hotel É porque eu não sabia qual era o quarto dela E eu precisava contar pra ela Que o Luan Santana falou da gente no Twitter E aí eu saí gritando no hotel Mas ela não me ouviu E eu ainda não estava lá Então ela gritou em vão Gritou em vão Bom, eu fiquei em choque Eu não sabia que estava tudo tão diferente aqui fora De verdade fiquei impactada, chocada Foi punk, assim Eu também Pra mim foi bem difícil Até por isso eu levei a fama De quem não está digerindo a informação de jeito nenhum Meus amigos diariamente perguntam Você está bem? Como se eu estivesse já enlouquecida Eu perguntei Que lindo, né, Manu? Você está tudo bem agora Mas assim, eu realmente saí bem assustada Porque a gente não tinha noção Que as coisas estavam do jeito que estavam E eu demorei um tempinho pra entender o tamanho que o programa teve Também até por conta disso na vida das pessoas Então eu fiquei um pouquinho em choque Mas agora estou bem O que você ficou fazendo quando você sumiu? Pera, deixa eu pensar uma coisa muito misteriosa E muito irada pra eu estar fazendo Além de surtos Eu estava procurando a cura Estava assim Nossa Pensata Fada sensata Você procurando a cura E você, Thelma? Ah, meu bem Eu entrei Uma médica Que só os colegas de trabalho E os meus amigos aqui do bairro Da mocidade Ela me conhecia Quando eu saí Todo mundo me conhecia Então assim Até cair minha ficha Eu assim Entrou médica Saiu blogueira, né? Mais ou menos isso E aí, minha filha Agora essa vida de blogueira Estou tentando chegar aos seus pés Acordar maquiada Com esse delineado todo É difícil, entendeu? Os sites de fofoca Eles divulgam as coisas muito erradas, sabe? Eles entendem da forma que eles querem Pareceu que eu falei Alguma coisinha assim de você Muita gente veio me rechear Eu perdi muito os seguidores, sabe? Eu fiquei assim desesperada Desesperada Agora você está querendo compensar Você quer usar esse momento Para esclarecer esse boato? De jeito nenhum Então assim Agora é só um momento mais leve, entendeu? Eu queria que eu vou fazer o seguinte Eu te ensino a fazer caixa direito E a gente fique em paz, tá? Tá bom, Rafa Já, já me faz Você está me sentindo comigo Depois que eu não começar Você vai ficar reclamando Aí eu não quero ver Ninguém me manda aqui Para a produção do Multishow, não, tá? Eu peguei pesado, hein? O que mais surpreendeu vocês, gente? Assim, das notícias do BBB? Do BBB? Do programa? É, do programa Eu acho que o que mais me surpreendeu Foi a proporção Foi ver o tamanho que o programa foi Os recordes que a gente tomou De audiência, de voto E o quanto o programa trouxe lutas Firmou lutas importantes, entendeu? Quanto foi referência disso para as pessoas Não, verdade, Rafa Foi até interessante isso, você falar Porque a gente viu, né? Realmente, porque muita gente está romantizando A amizade das blogueiras E lá dentro com você A gente viu que não é assim, né? Que blogueiras não se dão bem, gente Isso é natural na nossa vida É natural no nosso mundo Sabe, e foi muito bom, Rafa Você mostrar isso para a gente Porque é real Em todos os meios é assim A gente tem que ser sincero com as pessoas Gosta, gosta, não gosta, não gosta Não precisa ficar fazendo média, entendeu? Exatamente Não precisa fazer conta Eu não tenho amizade com muitas blogueiras Praticamente todas elas Eu não tenho amizade Não sei porquê Não sei porquê E você lá mostrou que é bem assim mesmo, né? Alguém pisar no nosso pé Já é motivo para a gente ficar com raiva dela Sabe? Mas eu tenho muitas amizades Amizades verdadeiras Igual aconteceu comigo Até a minha e com a Manu, por exemplo E eu tenho muitas amigas Que assim, foram Foram dezenas de amigas Influenciadoras aqui fora Que me apoiaram Fizeram mutirão Que levantaram a bandeira por mim Então tem muita amizade verdadeira sim Mas tem muita amizade Que não é amizade E aí vai ficar fazendo média Fazendo de conta Que está tudo bem Não gosta, não gosta, ué Puta, Rafa, calma Pra você ficar tão nervosa assim Não tô nervosa não Tá nervosa sim Tá assim que eu vi Não tô nervosa não E você, Manu? O que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu Foi a minha sandália Ter ficado tão famosa assim Gente, a minha sandália É um grande ícone Ela pisou na cabeça De diversas pessoas Boas que ela tem mais seguidores Que muita gente naquele programa Eu tenho muita felicidade A gente reunia com a sandália, né, Manu? Você não tirava ela do pé Eu só levei ela mesmo Não, você só levou uma sandália Porque eu acho ela demais Ela tem um design interessante Ela tem um saltinho que me ajuda Eu tenho 1,55m de altura 1,53m, mas eu tenho 1,55m Ela me ajuda em tudo Ela vai com qualquer look Se você acreditar Até vestir de noiva Você pode usar O seu paredão pior Não se surpreendeu, não? Porque assim, o país O país Brasil parou Por conta do seu paredão Sim, é que eu não quis ser Tão egocêntrica, blogueirinha Mas realmente, assim 1,55m, eu nunca imaginei isso Nem tomando todos os paredões da edição Eu não imaginei isso Quando a Rafa falou Tipo, a gente tava assistindo Programas juntas Daí a Rafa 1,55m, acho que foi no seu paredão Eu falei Não! Tipo, bilhão Tá doido? Então eu nem sabia Na verdade Eu não sei quantas pessoas Habitam o planeta Terra Mas eu não sabia que isso era possível Então realmente foi um grande choque E você, Thelma? Foi isso também Essa proporção que tomou Assim, a gente Eu lembro que a gente comentava Na casa que na edição anterior O paredão com recorde de votos Tinha girado em torno de 2 milhões de votos 2 milhões e 200 202 milhões Falei errado E aí 1,5 bilhão de votos Eu fiquei passada E assim O pessoal falou que aqui Era tipo Copa do Mundo mesmo E eu Eu assisti uns vídeos Da nossa final também A galera A cara me mandou Sabe? Mas eu já imaginava isso, gente Vou ser bem sincera com vocês Antes de vocês entrarem na casa Eu entrei também, né? Eles estavam chamando Pessoas mais famosas Para deixarem vocês famosos Sim, sim Obrigada por isso Então eu entrei Ah, de que ia ter uma pessoa Que foi Dentro das pessoas Que entraram junto comigo Que ia ficar Então já estava praticamente certa Porque na época Eu fiquei loira para entrar Eu emagreci muito, gente Estavam até dizendo Que eu era Nova Grazi Mas o que aconteceu? Alguma bolsueira Infeliz Entrou no meu lugar Agora basta saber quem, né? Ah, meu Deus Porque o que teve Nesse programa de blogueira Foi uma pena Você não ter entrado Mas você sabe que eu acho Que com esse seu jeito Um pouquinho antipático Eu acho que você ia Penar lá dentro Eu acho que o povo Ia acabar Tá se achando, né? Você tá se achando Porque você ganhou O programa, né, Théo? É Eu acho que você ia ser A rainha das brigas Das tretas lá dentro Porque acho que a galera Não ia muito com a sua cara, não Viu? Não sei se você ia Não sei como ia ser, blogueirinha Eu amo isso de você, né, Théo? Afinal, né? Quando brigou com cirurgia Não fui eu, né? Foi você Fiquei sentada Cheia de dor Você brigando com a outra cirurgiã Então, aliás, eu queria saber Porque você disse que andou Fazendo faculdade de medicina Eu queria saber Qual foi a faculdade Que você entrou Andou fazendo É, pois Eu queria fazer mais Ah, você fez técnico Mas você sabe que Eu tava pensando aqui Eu entendi Por que é que você Não conseguiu concluir É porque você bebia demais, menina Você bebia gin Como se fosse água Eu lembro disso Eu acho que isso foi feio Beber gin Como se fosse água Ô, Thelminha Tu não pode falar nada Eu É uma vergonha alheia Que eu sinto por você Eu, Thelma Eu, né Eu que saia mais cedo No horário de trabalho Pra ir pra escola de samba Era eu também, né É Eu que ficava cansada Na hora do trabalho No hospital Ficava cansada Mas na festa do BBB Eu não me conheço Até o amanhecer Era eu, né, Thelma Aqui, ó Thelminha, quer? Eu vou gravar esse barraco Quer ouvir o que você tem Que sabão e pó? Lavar roupa suja, né? A gente tá lavando tudo De roupa suja aqui Então eu queria saber De vocês, inclusive, né Se vocês estão preparadas Pra daqui a dois anos Serem desconhecidas Serem esquecidas Eu tô Eu fiz até um colar Blogueirinha Que tá escrito Ex-BBB Pra ninguém esquecer Ah, mano Eu amei Pra ninguém esquecer de mim Eu amei Eu preciso fazer o igual Meu Deus Vou mandar um pra vocês Vou fazer pra vocês também, amigas Vocês estão preparadas Pra isso, gente Porque vai acontecer Eu tô Eu vou ser A câmera do outro Eu tô preparada Pra tudo, né? Eu também, gente Tô preparada Pro que vier Paciência Se esquecer A gente faz de tudo Todos os dias Pra não ser esquecida Mas se tiver que ser Se a blogueirinha tá falando A gente vai aguardar Esses dois anos Pra ver o que acontece Então Segui carreira, né, gente? Segui carreira de atriz Segui carreira de modelo Sim De DJ Segui carreira de bótia Eu descobri um grande talento Lá na prova do líder Com aquela prova do líder Verdade Manu Você que Assim, a gente tem vídeos, né? Inclusive De você indo no banheiro, né? Dando descarga, né? Essas coisas, assim Que é natural de se fazer, né? Quem deixava com o banheiro Que pior aroma? A Gabi Martins Ela não tem cara disso, não Tadinha A Gabi Segui no banheiro A gente corria Eu amo a Gabi Mas ela é tipo Prova do líder Era a prova do líder Prova do líder Depois a gente corria A Gabi Blogueirinha, deixa eu te contar Teve um dia Que a Gabi foi no banheiro Eu tava fazendo babyliss Aí a Manuzinha vem vindo A Gabi tinha acabado de sair Eu falei Manu, você tem certeza Que você vai entrar? Ela tem Ela abriu a porta No mesmo instante Ela já fechou a porta Correndo assim Eu falei Se conseguir ficar cinco minutos Lá dentro Ganha a prova do líder Você é a nova líder A Gabi tinha comia muita lentilha Lentilha fermenta Ela comia demais Lentilha lá dentro Lentilha fecha Lentilha em pó A gente tem bastante Problemas gástricos Muitos Muitos Eu sou vegana Então como muita coisa saudável Gosto muito de aspargos Porque aspargos não dá cheiro Que mexe Chitaque Sem manteiga, lógico Qual que é a vida? A bada Que é filmada 24 horas O banheiro O banheiro? Pra mim o banheiro Porque tem uma câmera Bem assim na frente de vocês Atrás Atrás Aí vocês tampavam As partes íntimas Com papel? Não Não Vocês iam sem medo Sem medo De ser feliz Nossa, que triste, gente Acreditaram Tem que fazer Algum artista Assim que vocês Eram muito fãs Começou a seguir vocês Depois do BBB? Quase todos Lília Cabral Lília Cabral postou a gente Lília Cabral Comentando as minhas fotos Aparentemente somos amigas Nossa Nossa, gente Lília Cabral Nunca diria E o Dilcinho O Dilcinho, Rafa E o Dilcinho Fazer um vídeo com você Sim A gente é amiga, eu acho E de blogueira Também Eu já conhecia Eu já conhecia Todas Ah, você Blogueirinha Você Eu fazia seguir todo mundo Né, gente Pra ver, né Direitinho Sabe Pra poder fazer Esse programa Inclusive Sabe Ai, entendi Entendi Blogueirinha Saber que eu já te vi Você já me viu aonde? É No japonês Em Goiânia Super antipática Você já me viu aonde? Mentira Sério? Você tava sentada Com uma pessoa Jantando Eu tava na mesa do lado Era um boy Lógico Era um boy Ele é global Não comenta não Naquela época Ele gostava de você Não era global Eu tava começando A ser conhecida Nessa época, né Então, assim Vocês blogueiras Tavam começando A ficar comigo Nossa Uma menina bonita dessa Que fala um monte de coisa, né Uma menina talentosa Voz bonita Pô Será que Né Hoje em dia Lógico Que muitas de vocês Não gostam de mim, né Manu Eu te sigo Sabe desde quando? Desde aquele EP que você fez Então, eu sigo desde essa época Você Eu sei E eu também admiro muito o seu trabalho Eu estava com um amigo meu Que, aliás, mora em Londres Um salve pro Mariano E daí ele me mostrou seus vídeos Ele me mandou Ele falou Olha essa garota Era um vídeo seu em Noronha Numa cachoeira Com piranha Eu passei Eu engasguei de rir Eu falei Eu preciso conhecer este gênio É isso E o Rafa Eu também sempre te adiverei, tá Inclusive, sempre comentei nas suas coisas Desde lá atrás Pode parar com essa Porque se você Eu não sei Eu estou sentindo Você tem terapia em grupo Eu vou ajudar vocês duas, tá É Assim, gente Que é entre nós, tá Recentemente, a Gisele Ela falou, né Que quer seguir muita carreira do humor Vocês acham que ela tem futuro? Acho Eu acho Eu acho também Inclusive, tomou cuidado, viu, blogueirinha? Eu não sou humorista Eu sou blogueira Me respeita Me respeita Cada um no seu nicho Exato Cada um no seu nicho Gente, vamos agora para o quadro Assuntos que bombaram no Twitter Vamos Gente Rolou uma guerra entre o Gmail e o Hotmail E o povo lembrou que os endereços de e-mail do Hotmail Eram meio constrangedores Tipo Juninho Vral 1999 Vocês já tiveram algum e-mail assim? Manu, tem cara Eu, super O meu era muito constrangedor Era assim Eu queria ter um apelido que pegasse Porque meu nome é Manoela Com O E daí a minha família me chamava de Manô E daí eu não gostava de Manô Porque achava que parecia Mano Daí eu falei assim Eu vou criar um apelido para mim E vai ser Manoca Olha que mico Daí eu queria que me chamassem de Manoca Só que daí eu escrevia M-A-N-O-K Com K mudo Daí o meu e-mail era Manoca Underline Manoquita Arroba Hotmail E você, Thelma? Ah, eu já tive constrangedor Não, eu já tive Thelma bailarina Thelma bailarina Não, Thelma bailarina Thelma bailarina Thelma médica Thelma cirurgiã Thelma BBB Agora eu vou fazer um Thelma BBB Thelma's BBB Thelma's BBB Thelma's BBB Thelma's BBB Thelma's BBB Outro assunto, gente Que bombou no Twitter Foi a briga do Prior e da Rafa, né? Vocês acompanharam esse caso, gente? Eu não acompanhei A Rafa parou de seguir o Prior Nossa, gente Eu não acompanhei Eu não acompanhei Eu não acompanhei Você não acompanhou, Manu? Eu não acompanhei Devo pegar a pipoca agora? Então, a Rafa A Rafa parou de seguir o Prior O Prior ficou super chato Eu nunca segui o Prior Eu nunca segui o Prior, amiga Essa é a questão Exatamente Eu fui bombardeada na internet Porque ele falou Que eu deixei de seguir ele no Twitter Ele falou A Rafa deixou de me seguir Não sei por que Ele me deu um follow E na minha live Eu expliquei que eu não dei um follow Eu nunca segui ele, entendeu? Eu sou super agressiva, né, Rafa? Com ele É que a Rafa é a Ariana Tem que entender A Ariana é difícil, tá? Que signo você é, blogueirinha? Perfeição Esse signo não tem Nos hoje É que no Brasil Não tem no Brasil Não tem no Brasil Por falar da Rafa, então, gente Vamos agora tratar de assunto Direto com a Rafa Chegou o momento, hein, Rafa? Qual o seu nicho de blogueiragem? Maquiagem não é Que sua maquiagem é bem sem graça Estilo Eu nunca vi o seu blog Eu nunca vi o seu canal Eu queria Eu não sou blogueira Rafa Eu tô digital influencer Eu não sou blogueira Ah, então você tá aqui falando Pra todo mundo Que você não é blogueira, né? Não Você não é blogueira Se eu tivesse um blog Eu seria blogueira Eu não tenho blog Nunca tive Nunca falei Mas todos te conhecem Como blogueira, Rafa Porque as pessoas querem Então, as 15 milhões De pessoas que te seguem Estão erradas Não Eu só tô falando Que eu não sou blogueira Nunca me titulei Essas pessoas que me titularam Mas digital influencer Também tem nicho Você pode perguntar Qual que é o nicho De digital influencer Mas todo mundo Tava achando Que a Rafa era blogueira Tava lá divulgando batom Ela Tem linha de perfume Inclusive esgotou E você falou Que a minha maquiagem Sem graça Mas eu esgotei Toda uma linha de batom De uma marca Só porque eu usei O brasileiro tá acostumado Com uma maquiagem fácil Eles não querem Maquiagem elaborada Que nem a minha Olha isso aqui Olha esse menino Olha esse iluminador Não tem no Brasil Agora sim Essa pergunta é pra Rafa Tá Imagina a blogueirinha No jogo da Discord Não Imagina a blogueirinha No jogo da Discord Imagina gente Nossa A gente ia ter que acabar com ela Se não rolasse um paredão Entre o Frior A Boca Rosa E a Fly Rafa Quem você eliminaria? Fuego No parquito Tem que ter Rafa Eu não vou sair daqui Enquanto você não falar Primeiro A primeira pessoa Que eliminaria Seria a Fly Nossa A Fly Ela te incomodou mais? Sim Lá dentro? Aham Foi a que mais te incomodou Lá dentro? Foi a que mais me incomodou Raquel Raquel Você já parou pra assistir Os vídeos Dos entrevistados Famosos Que falaram de você? Quem é Raquel? Quem é Raquel? Pra quem que é a pergunta? Desculpa É Raquel Pra quem que é a pergunta? Eu nem penso em você Rafa Desculpa Às vezes eu esqueço mesmo Eu confundo Raquel Rachel Os famosos Que foram entrevistados E falaram de você Você pegou pra assistir? Alguns Eu sei Tô assistindo tudo Aos poucos Porque é uma enxurrada De informação E a gente tem que ir se blindando Até pra não Não entrar num colapso Aqui dentro Então muitas coisas Exatamente O que você achou Que te decepcionou Ou que você gostou Enfim Eu gostei Eu gostei de várias coisas Quer ver? Tem um vídeo Do Diva Depressão Que eu achei muito engraçado Muito engraçado Que eu senti Tem... Mentira que vocês são amigos Tem... Deixa eu ver A Joy e o Bruno falando Eu fiquei muito feliz É... Nossa Várias pessoas Eu fiquei muito feliz mesmo Assim Muitas matérias Me deixaram super feitas Vamos agora então Pra Thelma A Thelma é sério Com a Thelma O assunto é bem mais sério Thelma Lá vem Meu Deus O que você acha Das médicas Que ficam pensando Em sambar Em pleno horário De expediente Sem nenhum foco Olha Eu acho assim Sambar Em pleno expediente Não dá Eu acho Que não tem médica Que consiga fazer isso Mas eu conheço Algumas assim Como eu Que conseguem Dar conta do recado Vão Arradam no expediente 12 horas E depois ainda Arrumam tempo Pra ir Meter uma make E se jogar Na escola de samba Depois Como hobby Entendeu Assim Terapia Terapia O sambão Então essas Arradam Eu amo Entendeu Você fez quanto tempo De faculdade? Seis anos de faculdade E três de especialização Nove anos Ao todo Caraca Uma faculdade Você tem quatro anos Você fez nove? Né? E assim O que eu acho bem estranho Porque anestesia Até onde eu sei É uma simples impressão Que você dá Pro Nervo Enfim Pra onde for Do corpo Não sentir dor Nove anos Estudando Pra dez Injeção Telo Ah Exatamente Exatamente É boa É então É uma especial É uma especialidade Que tem gente Que acha Que é só A aplicar Injeçãozinha É igual Tem gente Que acha Que blogueira É só passar Uma make Bater foto E postar Na internet Não é Eu sou blogueira Eu sou blogueira A Rafa Disse que não Então a Rafa Nem pode te defender Né? Qual que é o seu blog? Qual que é o seu blog? Qual que é o seu blog? Blogueirinha de merda Mas agora eu não sou mais Blogueirinha de merda Porque eu me vendi ao mercado Pra poder ganhar um Acho que Trocado aí Valorizou Valorizou Então você é blogueirinha Sem merda Então deixa o blog pra lá Eu vou estar pesquisando Aqui o site Tá? Pra ver seu conteúdo Com certeza Eu sou blogueira Raiz Eu tenho blog Tá bom? Selma Eu vi que você fez Uns blogos Mostrando os quartos Os plantões Que você fez Dos médicos Você já fez Vucu-vucu No plantão? Não Gente Não Sabe por quê? Porque Eu já tô Casada há 11 anos Não Casada há 3 Namorando há 11 Né? E eu sou médica Há 8 Você esperou isso tudo Pra casar? Pois é O menino me enrolou Você vê Fui enrolada um tempo aqui Não, tô brincando Eu decidi quando que eu ia casar Coloquei ele na parede Falei Tá na hora de casar Só que eu tava estudando Como tudo que a Regina faz É Coloquei na parede Falei Agora meu filho É hora de casar Ou casa Ou vaza Ele falou Então vamos casar Então casamos E aí eu já era médica Então não rolou nada de vucu-vucu Em plantão não Hospital Eu uso pra dormir Pra trabalhar Menina Durmo a noite Trabalho em plantão Algum vucu-vucu? Paciente com paciente Não Thelma, você já tá fazendo live Com o personal trainer Thelma, que eu ouvi Sim, você viu Meu primo Muito bonito Por sinal Você gostou dele? Achou? Faz seu tipo ou não? Então, Thelma Faz o meu tipo Só que eu acho que personal trainer É uma pessoa muito exibida Então pra mim não dá Então pra mim não dá Tem que ser Tem que ser mais na dele Eu acho personal trainer Muito exibido Entende? Ah, é? Eu acho E por falar em exibição Então, Thelma, agora, né? Você pretende deixar essa carreira de médica pra virar blogueira? Não! Eu pretendo conciliar, né? Já que levantaram essa banda Não vai dar, não Não vai dar Dá sim Dá sim Dá sim Porque eu sou bailarina Eu sou médica Eu sou pacista de escola de samba E agora eu quero ser blogueira também Porque eu consigo Mas Regina consegue tudo Mas se não der Se você tiver que escolher Entre blogueira e médica Qual que você escolheria hoje? Ah, medicina, né? É o que eu amo fazer Eu tô amando usar a minha imagem nas redes sociais Pra passar uma imagem legal E de representatividade pras pessoas Mas a medicina é a profissão que eu escolhi pra vida, né? Então ela vem em primeiro lugar com certeza Toma agora pra você, Manu Você já fez alguma música nova depois que saiu do BBB? Compus Tô compondo Ah, deixa eu ouvir um pedacinho Só um pedacinho da letra Tem que ter uma novidade aqui Um pedacinho da letra Menina, não posso de jeito nenhum Um pedaço Uma palavra, Manu Pelo amor de Deus Tem que ter alguma novidade aqui Tá, vou falar assim Que eu tô compondo sobre o confinamento que a gente viveu lá na casa Que por acaso é bem parecido com o confinamento que vocês também viveram Eu lembrei de muitas conversas que eu tinha Aliás, muito com a Rafa e com a Thelminha Então a primeira frase é Olha pro céu Porque era meio que a maneira que a gente achava paz lá na casa Não acredito que eu contei se meu empresário vai me matar, blogueirinha Mas só porque é tu Só porque a gente se identifica Ah, obrigada Não vai pedir pra ninguém depois tirar na edição não, hein, Manu Não pode se arrepender Eu banco Eu banco as merda que eu falo Manu, você fez aula de canto? Eu também sou cantora e eu nunca precisei fazer aula de canto Ah, tá Ah, isso é tudo Tudo Ela é tudo Ela é médica Ela é cantora Ela é blogueira Eu faço Eu faço até hoje Eu conheci a minha professora Que é a Magali Mousse Que é incrível Quando eu tinha 13 anos só Aliás, ela virou pro meu pai e falou Não dou aula pra criança Daí meu pai falou Pelo amor de Deus Dá aula pra minha criança Minha criança não para de me encher o saco E daí lá fui eu Encher o saco De Magali Mousse Quando eu tinha 13 anos Então, desde então Ela me conhece E a gente trabalha juntas Então não é um talento Meio que natural Você tem que trabalhar Suas músicas São todas mexidas A voz Tem muito autotune Completamente mexidas Eu pessoalmente As pessoas viram na casa Eu não seguro Eu não seguro Ainda bem Graças aos céus Existe autotune Ainda bem que tá até tendo Então quarentena Porque se você fizer um show As pessoas vão descobrir Inclusive Exato Era aí que eu queria chegar Enfim Depois a gente conversa sobre isso Meu web namoro Meu web namoro Namora A gente se fala direto Vocês não se viram ainda? Não A gente se viu Só que ele tá no Rio Com a família dele Ele foi pro Rio Então estamos Cada um na sua quarentena Por que você não chama ele Pra morar com você? Porque a gente se conhece Há três meses, querida É um pouco de um Três O quê? Três meses? Não, três Eu três Ele três Quantas vezes vocês se viram Antes da casa? Algumas Caramba, Manu Você é meio desesperada então Viu o boy algumas vezes Aí com medo de perder o boy Entrou na casa Eu falei Meu Deus O E3 O garoto Até ele aceitar Porque se ele não aceitasse Namorar com você Manu Ia acabar pra ele Ele ia ser super cancelado Exato Exatamente pensando nisso Eu falei Na TV ele não vai falar não É agora que eu pego esse boy Como você acha De ter ficado em terceiro lugar Se não fosse amiga da Bruna Assim A Bruna deveria ter me colocado em primeiro É porque né A Bruna é uma das pessoas mais seguidas Você não acha que ela tinha essa obrigação? Minha obrigação de me colocar em primeiro? Não Lógico Lógico Não dou essa obrigação pra ninguém na vida E aliás pra mim Tenho dito Já falei antes Falo agora É uma honra Perder pra Thelminha É uma honra Perder pra Rafa Eu não tive nem coragem De pedir voto na minha final Falei Gente Vocês decidem aí Gente Eu amo essas mulheres Quem sou eu pra merecer alguma coisa É nóis Mas você já brigou com a Bruna? Você já brigou com a Bruna? Não Nunca briguei com a Bruna Ah, mentira Tem que ter brigado A gente nunca brigou A gente ficou um tempo mais afastada Eu morava em São Paulo Lá no Rio A gente ficou sem Por quê? Não teve um motivo A gente nunca brigou A gente ficou afastada Depois que acabou Em família Eu voltei pra São Paulo E a gente se via muito menos Então a miséria Ah, vocês se conheceram na novela? Sim, foi em família Então na época da novela Não teve nenhum atrito de bastidores? Não Uma confusão, Manu Por favor Ah, pera Vou ver na hora Por favor Ah, eu fiquei uma vez com ciúmes da Bruna Porque o Júnior cantou Parabéns pra ela No aniversário dela No backstage de Sandy Júnior Eita, você era ciumenta, né? Eu fiquei com ciúmes Dos dois Porque eu queria cantar Parabéns pra ela E porque eu queria que o Júnior Cantasse parabéns pra mim também Então esse foi um momento Que eu admiti aqui pra você Em primeira mão, blogueirinha Nunca contei pra ninguém Rafa, voltou Você se sentiu agredida Pela boca dentro da casa? Só pra gente penalizar Eu não quero falar disso Tá bom Eu não vou me meter Em brigas de blogueira Tá? Uma coisa assim Que eu sei Que eu aprendi Nessa vida É que As brigas de blogueiras A gente resolve tudo Nesses stories Concorda? Não concordo Tem que ensinar alguma coisa Pra Thelma, Rafa Como influencer Agora ela respeitou sua história 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 Agora eu fui influencer Como influencer O que você ensinaria pra Rafa? Não, peraí Rafa como influencer O que você ensinaria pra Thelma? Gente, eu esqueço O que eu ensinaria pra Thelma? É como influencer assim Uma coisa que ela tem que aprender Nesse mundo A interagir muito com o público dela Você interage bastante com o seu? Eu não falo muito com o meu não Eu falo Eu não falo não, sabe? Porque assim, Rafa Quando a gente responde Uma seguidora Uma leitora Nossa É assim Um presente muito grande Pra eles, né? Então tem que ser assim É uma coisa assim Que você não faz por quase ninguém Pra pessoa se sentir muito privilegiada Quando a gente responde Entendi Tá Entendi Não pode ser acessível de jeito nenhum Ah, não pode ser acessível Tem que ser inacessível Não pode Não pode Ferrou pra gente A gente é muito acessível A gente é muito acessível Meu Deus do céu Ferrou Eu já tava respondendo as pessoas Todas assim Apaga 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 Meu Deus do céu Vai acabar com a sua carreira Apaga isso Apaga Meu Deus Eu fui até de madrugada Respondendo E ainda não consegui terminar Meu Deus Não Não pode Não pode Inclusive eu trato muito mal eles Sabe? Pra gerar notícia Pra sair da nova troca E assim a gente continua Nossa carreira Não é, Rafa? Não Tá Vou fazer a última perguntinha agora Pras três Se a final fosse entre Prior, Radisson e Lucas Quem vocês escolheriam pra vencer? Nossa, ia mudar de país Gente Não teria como não Não teria como Sobreviver em a 98 dias Entendeu? Com toda a bandeira de feminismo E representatividade Que a gente levantou Gente Acho que essa final aí Não sei Acho que não teria nem como votar Acho que não existiria não Então, meninas Muito obrigada Por vocês terem participado Desse episódio Do difícil, gente Por vocês serem acessíveis Né, gente? Muito obrigada Eu mesmo Obrigada Obrigada a você Rafa, tem alguma coisa Rafa Dependente de qualquer coisa Rafa Eu te desculpo Tá? Eu te desculpo Só isso que eu tenho Ah, o Vipão Esse pedido de desculpa Arrasou Arrasou Sem ressentimento Mesmo você levantar a bandeira Contra mim Eu gosto muito de você Claro Eu fiz uma campanha Pra você aqui fora Você vai entender O passar do tempo Thelma Thelma Você tem muita coisa Ainda pra aprender Tanto na medicina Quanto agora Nesse ramo das blogueiras Tá? Ai, tá certo Eu vou me esforçar Mas você precisa estudar Mais um pouco Na faculdade de medicina também Dá uma estudadinha Tá bom? Porque esse final Não, relaxa A anestesia, Rafa Hoje em dia a medicina Tá tão avançada Que a anestesia A gente dá com um soco Tá? Dá um soco Tá anestesiado Entendeu? Já pode dar a injeção E Manu Continua na aula de canto Manu É muito importante Obrigada Obrigada pela força Tá bom, gente Beijo, gente Beijo Beijo Tchau Tchau Manu Eu sou muito seu fã Manu Eu amo muito, muito Manu Eu tinha que te falar isso Ai, que bom Eu fui todo dia Você não tem noção Eu fui no teu show No Rio de Janeiro Tá? Com a turnê que você fez Nesse show Aí eu tenho um amigo Eu e o João Carlos Toda vez que a gente ia sair junto A gente falava assim Eu perguntava João, você vai com o look Bem muito, muito hoje Que eu vou bem, muito, muito Eu falava A gente ficava brincando Eu tinha que te contar isso Eu te amo Eu amo, eu amo E vamos trabalhar juntos Vamos inventar alguma coisa Vou te chamar Com certeza Obrigada por terem participado, gente Obrigada, viu? Obrigada Obrigada por terem aqui